E ontem, me dá o horário aqui, Manu, me dá o horário rapidinho, 6 horas e 26 minutos, ontem o deputado federal Marcelo Ramos anunciou em suas redes sociais que vai questionar o Ministério da Saúde em relação às vacinas da gripe H1N1 que chegariam ao estado por conta do surto. É que algumas clínicas particulares estão vendendo as vacinas antes mesmo do estado ter recebido esse lote para uma campanha que seria antecipada. Vamos acompanhar o vídeo. Olá meus amigos, eu estou voltando aqui para esclarecer o vídeo anterior, inclusive retirei o vídeo anterior, porque tão logo fui contactado por algumas pessoas confirmando que a vacina que está disponível numa clínica em Manaus é uma vacina já habilitada para a gripe 2019, entrei em contato com representantes do Ministério da Saúde que confirmaram que a vacina é uma vacina habilitada. E estou tentando contactar o ministro, se não conseguir hoje farei amanhã no primeiro dia útil, porque o compromisso do ministro na audiência que a nossa bancada e o governador do Amazonas teve com ele foi de que os primeiros lotes iriam para a estrutura pública de saúde e infelizmente ou felizmente, mas o fato é que uma empresa já tem as vacinas para serem vendidas e o estado que tem a obrigação de colocar a vacina na sua rede de atendimento ainda não recebeu por parte do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan. Então amanhã que é o primeiro dia útil após o feriado eu entrarei em contato cobrando de forma dura e firme o ministério para que o ministro reafirme o compromisso de entregar imediatamente as vacinas, já que segundo a informação passada por ele essas vacinas só estariam prontas a partir da segunda quinzena de março. Então fica aqui a correção do posto anterior, as vacinas que estão sendo oferecidas realmente são vacinas para essa cepa, mas fica ao mesmo tempo a cobrança dura ao ministro que se comprometeu conosco de que os primeiros lotes seriam destinados para a rede pública de saúde. Aí por que que isso é grave? Por que que a gente está aqui conversando sobre isso, Juliano? Porque aí vai imperar a lei do capitalismo. A gente está vendo que essas vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan como foi dito pelo deputado federal Marcelo Ramos e amplamente divulgado pela imprensa e o Instituto Butantan é um instituto que está sob a supervisão do governo federal. Ele não tem autonomia para vender para quem ele quiser. E o governo federal para disponibilizar uma vacina disponível para quem tem dinheiro, para clínicas particulares, tem que ao mesmo tempo disponibilizar para quem não tem. Porque você imagine o desespero de uma sociedade onde quem se imuniza primeiro é quem tem o dinheiro para pagar a vacina lá nas clínicas particulares, Juliano. Exatamente. Agora é uma situação que a gente sabe que hoje o Amazonas vive em um estado de emergência na área da saúde. Todo mundo está precisando da vacina, Márcia. Agora, como você falou, apenas quem tem dinheiro, quem pode ir a uma clínica particular vai se vacinar. Pode vender a vacina em clínica particular? Pode. Mas o que o deputado está questionando aí é que hoje, já que a gente vive essa situação de emergência, a população em geral precisa, necessita dessa imunização. E aí o que aconteceu? Chegou que a vacina chegou primeiro nas clínicas. Primeiro na clínica. E quem não tem o dinheiro para ir à clínica se vacinar fica desesperado, lamentando. E isso demonstra a falta de dignidade da pessoa humana. A falta de dignidade de não ofertar a mesma qualidade de saúde, a mesma saúde, numa situação de vacina que é produzida por um instituto, sob a supervisão do governo federal, sob o comando do governo federal e que tem que disponibilizar para todos ao mesmo tempo. É esse o questionamento do deputado federal Marcelo Ramos e é esse o questionamento nosso também, da mídia, da imprensa, e para a gente questionar o governo federal e o Ministério da Saúde. Todos têm que ter o mesmo acesso. Não tem que ter acesso prioritário para quem tem dinheiro e acesso atardio, atrasado, para quem não tem dinheiro. E aí o pobre adoece, morre e quem tem dinheiro fica imunizado. Não está certo. Isso não é democracia, isso não é justiça. Verdade. Inclusive o Ministério da Saúde deve se pronunciar hoje, porque deve ser acionado hoje, para a gente saber o que vai acontecer e quais cenas dos próximos capítulos. E ainda falando de doenças, também agora de doenças autoimunes, como o lúpus e o vitíligo, por exemplo, que afetam milhares de pessoas, principalmente as mulheres. À primeira vista, essas doenças assustam, mas de acordo com os especialistas, eles garantem aí que os pacientes passam por um tratamento e podem, inclusive, levar uma vida normal. Márcia descobriu o vitíligo ainda na infância. A doença causa despegmentação na pele e na forma de manchas. Ela conta que sofreu preconceito e foi difícil superar. Hoje, a fisioterapeuta faz acompanhamento e tratamento médico. Hoje, a sociedade já aceita bem melhor, bem melhor mesmo. Mas antigamente, tinha aquele preconceito de, ao te tocar, vai pegar, eu vou passar. Ah, vai passar para mim? Não, não passa. É só mesmo a mudança da cor. O vitíligo é um tipo de doença autoimune, aquelas que não são transmissíveis. Esses tipos de enfermidades ocorrem quando o sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo, atacando por motivos variados e nem sempre esclarecidos os tecidos e células sadias. Muito comum, órgãos endócrinos na pele, no sistema nervoso central, no sistema hematológico, elas se dividem desta forma. Um outro tipo de doença autoimune é o lúpus. Ela causa fadiga, dor nas articulações e manchas vermelhas no rosto. Não há dados concretos, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que cerca de 65 mil pessoas no Brasil têm lúpus. A pesquisa ainda aponta que 90% dos casos acometem as mulheres e que uma em cada 1.700 brasileiras têm a doença. A Ellen tem lúpus há quatro anos. Ela toma vários remédios ao dia. E diz que teve que passar por uma mudança radical de vida com algumas restrições. Tive que me adaptar a várias outras coisas que eu gostaria de fazer e que eu não posso mais fazer. Como me expor ao dia a dia ao sol, como poder sair em um passeio à família, assim, numa praia. Então, isso aí mudou totalmente a minha vida. Os remédios são disponibilizados na rede pública de saúde. E quando falta, ela tem que comprar. Os custos chegam a 150 reais por caixa. A dona de casa faz parte de um grupo de mulheres com lúpus. Elas se reúnem no Hospital Adriano Jorge para receberem orientação e dar apoio umas às outras. Todos os dias nós precisamos tomar esses remédios. E às vezes não tem. A gente vai atrás e não tem. Isso é que é triste, né? A Comissão de Saúde da Assembleia cobrou da Secretaria de Saúde do Estado, a Suzã, melhorias em relação à estrutura da Fundação Secom. Segundo denúncias, cirurgias estão atrasadas e faltam materiais básicos para quem faz o tratamento lá na Unidade de Saúde. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, Mayara Pinheiro, do PP, formalizou um requerimento pedindo um planejamento voltado para as melhorias da Fundação de Oncologia do Amazonas. Segundo a presidente, salas de radioterapia estão fechadas. Faltam médicos e enfermeiros para atender a demanda. Houve um grande investimento nessa fundação que é responsável por atender pacientes tão fragilizados, com esse diagnóstico tão estigmatizante e grave, não só em toda a região norte, mas também aqui os municípios ao redor e tudo. Então é um serviço de referência. E lá hoje existe uma deficiência, um déficit, tanto de profissionais quanto de equipamentos, de quimioterápicos. A gente precisa realmente fortalecer aquela fundação como um todo. Segundo o levantamento da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, das sete salas de cirurgias, aqui da Fundação Secom, apenas quatro estão funcionando. Vários outros equipamentos também estão parados por falta de manutenção. Esta paciente reclama que faltam materiais básicos para o atendimento. Em relação às cirurgias, há uma longa fila de espera. O problema que a gente encontra aí é falta de curativo, material para fazer curativo. Às vezes falta medicamento também. Essa é uma das dificuldades. Quando a gente vem, demora muito grande. Falo que está tudo lotado, que não tem remarco, entendeu? O local recebe hoje aproximadamente 300 pessoas por dia, apenas no ambulatório. O hospital tem na área de imagem e neologia apenas três médicos, quando necessário é ter até oito profissionais. Em nota, o diretor-presidente da fundação reconheceu os problemas do hospital e pediu apoio da Assembleia Legislativa no esforço para receber mais investimentos. Eu queria enxergar a Fundação Secom dentro desse planejamento que o vice-governador, o secretário de saúde, estará mandando para a Assembleia em breve. E ainda acerca da vacina que foi distribuída, dos lotes de vacina que foram distribuídos para a rede privada de vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde se manifestou informando que vai comunicar à Anvisa hoje à tarde, na quarta-feira. Não sei se a Anvisa está funcionando ainda hoje à tarde, se não amanhã, logo cedo. Acerca da efetividade dessa vacina, se realmente essa vacina é eficaz para essa leva de vírus de 2019, já que todo ano essa vacina precisa ser refeita, reprogramada. E também vai acompanhar essa distribuição para saber como é que vai ser feita a distribuição na rede pública. Já foi feita uma distribuição na rede particular, vai se informar para saber se essa vacina é efetiva e quais medidas a Suzana vai adotar para efetivar e para viabilizar a distribuição na rede pública de saúde. Juliano. É isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, a gente agora vai falar de empregabilidade, porque o número de empregos formais aqui no Amazonas caiu no mês de janeiro. A maior baixa ocorreu no setor do comércio, como aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em todo o estado, o janeiro fechou com menos 711 postos de trabalhos formais, aquele com carteira assinada. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Economia. Só nessa loja de roupas do centro, quatro vendedores foram desligados nos últimos dois meses. Segundo a gerente, pelo menos mais três devem ser demitidos agora em março. É um motivo financeiro que a gente, o padrão da loja até que é para 15 vendedores, mas pelo fato da parte financeira que janeiro foi um pouco fraco, então não tem como manter. E é justamente o setor do comércio o que mais demitiu em janeiro. Segundo o CAGED, foram 4.189 demissões, contra apenas 2.666 contratados, o que gerou o déficit de vagas de mais de 1.500 postos de trabalho. A reforma trabalhista trouxe algumas vantagens para o empresário. O custo da contratação diminuiu, reduziu consideravelmente. Nós acreditamos que na plenitude da implantação da reforma trabalhista, os encargos decorrentes da folha de pagamentos serão reduzidos, e isso faz com que haja um aumento na oferta de postos de trabalho. Apesar dos dados negativos do mês de janeiro, no acumulado dos últimos 12 anos, o número de empregos continua em alta, e essa deve ser uma tendência para 2019. As perspectivas da economia do país são extremamente alviçareiras, não é? Nós teremos reformas importantes relacionadas ao equilíbrio fiscal do país, isso fará com que haverá um volume de investimentos bastante significativo, investimento significa emprego, renda e tributos. Quem está sem paciência para poder esperar esse deslanche econômico do Brasil em 2019, pode recorrer à carreira pública. A Marinha está abrindo a carreira militar, por exemplo, né? Existem vagas que estão sendo abertas agora na carreira militar, e que vai explicar para a gente direitinho como é que você faz para poder ingressar na carreira, é o Luiz Rodrigues. E olha só que bacana, a Marinha do Brasil iniciou nesta última quarta-feira a abertura para as inscrições do concurso de admissão das turmas 1 e 2 de 2020 para o curso de formação de soldados fuzileiros navais. A inscrição vai até o dia 28 de março e elas poderão ser feitas pelo site da Marinha, que é o www.marinha.mil.br.cgcfn ou você pode aí também comparecer aos endereços listados no edital. Olha só, os pré-requisitos para você participar desse curso, você precisa ser brasileiro de sexo masculino e ter idade no mínimo 18 anos e na máxima 21 anos, além de ter o ensino médio completo. Esse curso terá duração de 17 semanas e será realizado no Rio de Janeiro e também em Brasília, no regime de internato. Então você que tem todos esses pré-requisitos, corre e faça a sua inscrição porque essa oportunidade é única. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. Agora em Manaus, 6 horas e 39 minutos. E o projeto de reforma previdenciária encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar a oposição nas ruas. É que a Central Sindical e Popular está mobilizando sindicatos e trabalhadores para uma greve geral em todo o país no próximo dia 22, quando está prevista a sessão inicial de análise do projeto na Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara Federal. Com o projeto, o governo afirma que vai poder economizar um trilhão de reais nos próximos 10 anos. Serão então estabelecidas idades mínimas de aposentadoria, 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Marcia Lesmar. Essa idade estava sendo discutida ainda pelo Jair Bolsonaro, né? Essa idade de 62 anos para a mulher ainda estava sendo discutida. Se eu não me engano, ele ainda queria baixar para 60, os homens ficariam com 65 anos mesmo para a aposentadoria, as mulheres baixariam para 60. Mas ainda está sendo alvo aí de discussão lá no Congresso Nacional. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, como você disse. É, mas parece que eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais que você, Marcia. Sempre foi assim, Juliana, né? Os homens sempre trabalharam mais do que as mulheres para poder demorar um pouco mais para aposentar, sempre tiveram mais força de trabalho. Mas a gente está vendo aí pela diminuição de aposentadoria, 5 anos, antes eram 5 anos a diferença, agora estou querendo diminuir para 3 anos a diferença de aposentadoria. E está trazendo essa realidade que a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, cada vez mais a força feminina está presente nas lideranças, nas empresas, no comércio, o que vai fazer com que também pese esse tempo mais cedo da mulher, né? E a tecnologia, a ciência, tem evoluído para a gente aumentar a longevidade feminina cada vez mais, né? Assim esperamos. Vamos para o Já Acordei? A gente já tem foto aí, diretora, para a gente mostrar. A gente já está acordado aqui, você está? Olha aí, Matheus. Matheus fala de que bairro? Oi, Matheus. Novo Reino, Matheus. Um abraço para você. Bom dia, Novo Reino também. Olha só a gente ali no fundo. É, Alessandro. O Alessandro, todo dia manda foto para a gente. Alessandro, obrigada, continue assim. O Alessandro é fã, né, dos 6 Horas? Fã dos 6 Horas e sempre bate o cartão dele aqui, sempre bate o ponto dele aqui nos 6 Horas. Obrigada, Alessandro. Bom dia para você, Alessandro. Bom trabalho, viu? Uma próxima foto aí. Luzinete da Betânia, está acordando agora com a gente. Porque ainda é folga, né, Luzinete? Ainda está de folga. E olha só, Luzinete, Lásmar, o sobrenome dela. Ela é minha parente, com certeza. E tem uma cabeça escondida ali, ó. Tem uma cabeça escondida ali, ó. Tem uma cabeça escondida ali. Um bom finalzinho de feriado, viu, Luzinete? Um beijo para todos aí da casa. Olha aí o Cauã e a Diana. Qual o bairro deles? Monte das Oliveiras. Bom dia para o Monte das Oliveiras. Olha só, preguicinha aí na cama, né? Uma preguicinha. Bom dia para vocês dois, Cauã. Bom dia para o Monte das Oliveiras. Tem mais fotos, diretora? Keila do Parque São Pedro. Olha a Keila. Bom dia, Keila. Keila, bom dia, Keila. Keila também está ainda deitada ali, acordando agora. Tá bom, Keila. É assim mesmo, está acabando o feriado, tem que curtir mesmo. Mara do Jardim Mauá. Bom dia para você, Mara. Bom dia a todo mundo lá do Jardim Mauá. Olha a Mara já acorda bonita. Tomou banho já, né? Bonita, arrumada, cabelo molhado. Olha só. Vamos lá para o Novo Israel. É a Kátia. Kátia, né, Manu? A Kátia lá do Novo Israel está na rede, acompanhando a gente. Eita, rede boa. A redinha é muito boa, né, Juliano? Que legal, olha só. A rede é boa demais. Vamos agora para o bairro de Flores. E esse pequeno? Olha, é o Alessandro. Alessandro Rizulho. Oh, meu Deus do céu. Coisa mais linda. Sabe que cara é essa do Alessandro? O Alessandro está dizendo assim, eu não sou obrigado a trabalhar hoje. Vocês é que são. Eu vou continuar curtindo o feriado. Alessandro, bom dia, neném. Que Deus te abençoe. Alessandro não tem conta para pagar. Não tem boleto. Tá numa boa aí, não tem nada, né? Vamos para o intervalo. A gente vai com imagens ao vivo lá do Bolevar Álvaro Maia. E a última imagem que a gente trouxe aqui, não tinha carro nenhum na rua. Continua do mesmo jeito. Está todo mundo de folga ainda. Gente, inacreditável. Lá vem um. Lá vem uns dois. Um virou e o outro está vindo. Dois carros só no Bolevar Álvaro Maia. A gente volta já já. Exatamente. No próximo bloco a gente vai falar aí do feriado, de carnaval, trazendo aí os boletins, né? Todo mundo trazendo aí as informações dos balneários, na verdade. Não sai daí. Seis horas e quarenta e quatro minutos. A gente volta já já. Tchau.